Bom dia, hoje é sexta-feira com poesia e é outono, o outono chegou, uma das estações mais bonitas, o outono e a primavera, pra mim são as mais bonitas. É outono, não te espantes com as folhas caídas pelo chão, não te espantes com as folhas espalhadas pelo caminho, é quando a estrada fica mais bonita, observa como elas caem, como elas sabem cair, obedecendo ao curso da natureza, há tempo de cair e tempo de levantar, elas caem para que novas sementes surjam e renasçam na primavera, é tempo de recomeçar. Bom final de semana!